O nível do risco de contaminação da covid-19 em Anápolis continua moderado, mas aos poucos, com a ampliação de leitos nos últimos dias, a prefeitura começa a flexibilizar parte do comércio. Os bares e restaurantes, que só funcionavam até as seis da tarde, podem, a partir desta quinta-feira, funcionar até meia-noite. Mas essa não é a única mudança. Lojas que ficam fora do centro foram autorizadas a abrir das oito da manhã até as seis da tarde. Isso desde a segunda-feira. Já algumas ruas do centro da cidade continuam abrindo ao meio-dia. É uma estratégia da vigilância sanitária. Essa flexibilização do horário, ela se deu naquele dito quadrilátero do centro da cidade, que são os comércios compreendidos entre as ruas ali da Avenida Goiá, é a 15 de dezembro, a Floriano Peixoto e a Couto Magalhães, contornando o terminal urbano ali por trás. Foi uma solicitação dos próprios comerciantes, da CDL, do Cincovan, da Cia, como também que a gente buscou que não se chocasse, se chocasse o mínimo possível com o horário bancário. Reuniões são feitas duas ou mais vezes por semana com o comitê que avalia as questões da pandemia na cidade para analisar o que pode ser flexibilizado ou não. Apesar de haver essa flexibilização, é importante a gente lembrar que a epidemia não acabou. Ao contrário, ela está presente, os nossos números ainda são altos e é necessário que a gente tenha consciência e cumpra com esses protocolos. Em Anápolis, até amanhã desta quinta-feira, foram registrados 4.463 casos da doença e 104 mortes. Desde o início das ações de combate à Covid-19, foram mais de 11 mil visitas feitas a estabelecimentos. Caso esteja ocorrendo descumprimento ou não entendimento da norma, é notificado o estabelecimento e, dependendo da situação e da gravidade que a gente encontra, ele pode ser altuado ou interditado, como muitos institutos já foram feitos. Em cerca de quatro meses, 200 autuações foram registradas em Anápolis e 60 estabelecimentos foram interditados. As medidas foram tomadas porque os locais não cumpriam o decreto municipal. E muitas dessas ocorrências só aconteceram depois de denúncias anônimas por parte da população. Nós temos uma média aqui de 30, 40 denúncias diárias e que tentamos atender a todas diariamente a fim de que a população contribuindo com a gente, a gente também deu o devido retorno.